Uma lei aprovada pela Assembleia de Minas restabeleceu o mandato do deputado estadual constituinte Armando Ziller, uma forma de reparar um erro cometido no passado. O repórter Sidney Gomes conta um pouco da trajetória e da luta de Armando Ziller. Armando Ziller nasceu no Rio de Janeiro em 1908. Tornou-se bancário e conheceu o sindicalismo em Santos. Em 1940, pediu transferência para Belo Horizonte, onde se tornou presidente do Sindicato dos Bancários. Uma grande greve em 1946 deu visibilidade ao trabalho de Ziller, que no ano seguinte foi eleito deputado estadual constituinte pelo Partido Comunista Brasileiro. Foi uma assembleia rita de pensamento, de ideias, de coisas, porque estava aquele sopro da democracia que veio da guerra, da vitória da guerra sobre o nazismo. Era uma pessoa extremamente coerente com as suas ideias, a vida inteira militante do Partido Comunista Brasileiro, portanto, claramente ali demarcava um campo entre o capital e o trabalho. Ele estava do lado do trabalho. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo se dividiu em dois blocos, o socialista liderado pela União Soviética e o capitalista tendo à frente os Estados Unidos. O governo do presidente Dutra se alinhou com os americanos e o registro do Partido Comunista Brasileiro foi cassado em 1947. Em janeiro de 1948, uma lei determinou a extinção dos mandatos dos parlamentares ligados aos partidos cassados. Na Assembleia de Minas, Armando Ziller era o único deputado do PCB e teve que deixar o parlamento. Porque a Constituição não autorizava a existência de partidos ligados a partidos ou órgãos ou a governos estrangeiros. E o Partido Comunista foi considerado, dentro de uma interpretação jurídica que prevaleceu no tribunal, como sendo uma espécie de sessão brasileira de um partido internacional comunista. Em 1964, Ziller viajou para a Europa, só voltou ao Brasil com a aprovação da lei da anistia em 1980. Morreu em 92, aos 84 anos. Agora, um projeto aprovado pelo plenário da Assembleia vai devolver simbolicamente o mandato de Ziller. Quanto mais a sociedade introjetar valores como democráticos, valores humanos, valores da liberdade, como, no geral, disseminado em toda a sociedade, eu acho que nós estamos, então, construindo essa ponte como presente, como passado, em que ações como essas ficam definitivamente no passado. Reconhecimento dos direitos dele, de ter continuado a carreira política dele. Isso vem restaurar, em parte, simbolicamente, essa possibilidade que não realizou. Uma reparação que a Assembleia faz de um ato que ela não cometeu, um ato que foi imposto à Assembleia, é como se ela dissesse nós não tiramos o deputado Ziller aqui, mas vamos pô-lo novamente.